Há uns dois anos atrás, a minha filha falou Mãe, eu quero ir fazer um intercâmbio fora do Brasil E então eu falei pra ela Tá, e como que você vai? Eu podia muito bem pagar a viagem inteira dela Mas, como ela é uma menina muito dedicada Ela resolveu fazer docinhos para a venda Então ela começou a produzir brigadeiros gourmet E ela montou uma página na internet E ela fazia os docinhos com muito capricho Às vezes era meia-noite depois que ela vinha da faculdade Ela fazia, chegava da faculdade, fazia os docinhos para o outro dia Às vezes ia dormir duas horas, três horas da manhã E ela faturava em média de 100 a 150 reais por dia de docinhos Mas ela não vendia só no Instagram Ela também vendia os docinhos Ela pegava uma caixinha térmica, colocava os docinhos Ia na Unicentro, que é uma faculdade que é perto de casa Vender para os funcionários Ela ia nas lojas Ela deixava a caixinha de docinho nos botequinhos, né? Nos mercadinhos 24 horas de perto daqui de casa Deixava por uma porcentagem lá para o cara vender E aí, com esse dinheiro, ela tinha um faturamento médio de 2 mil reais por mês A viagem estava marcada para dali seis meses Então, como ela ganhava 100 reais por dia Tirava em média 500 reais por semana Multiplicando por quatro semanas do mês Era 2 mil reais por mês Um faturamento que uma menina adolescente conseguia Fazendo faculdade e sem emprego Muitas pessoas procuram emprego e vão receber o quê? Um salário mínimo Só que ela não tinha tempo de estar o dia inteiro produzindo docinhos Então, ela vendia pouco porque a produção dela era baixa Devido ao pouco tempo que ela tinha Então, eu não acredito que as pessoas precisam de emprego Eu não acredito que as pessoas, quando elas querem alguma coisa Elas não conseguem por elas mesmas Hoje tem tantas alternativas de renda Tantas coisas que a gente pode fazer Então, por que eu trouxe esse vídeo para vocês? Para vocês se empoderarem e saírem dessa necessidade Desse pensamento, dessa crença Que para trabalhar, para receber Eu preciso trabalhar e bater cartão Vocês têm que entender que vocês podem produzir o dinheiro de vocês Sempre vai ter alguém que vai querer aquilo que você faz E você, claro, tem que trabalhar suas crenças Desmistificar muita coisa Muitas pessoas vêm de famílias que dizem Ah, o emprego certo é o emprego no banco O emprego no Estado Porque isso é garantido para a aposentadoria Mas o dinheiro é energia Nós temos sete planos de existência E nesses planos, o terceiro plano é o que nós vivemos E o dinheiro, por mais que pareça algo material O dinheiro é o único Ele está, né? Junto conosco no terceiro plano como energia Então nós temos que saber trabalhar com o dinheiro Nós temos que colocar nossa mente para funcionar E eu conheço pessoas que abandonaram Faculdade de Medicina Que eu já vi isso até na internet E começaram a vender docinhos E faturaram um milhão por ano De docinhos É um faturamento absurdo Então é só você pensar o que você quer fazer Quando você decide Que você pode fazer Hoje está essa onda das marmitas fit Quantas pessoas trabalham e não tem tempo De ter uma dieta balanceada Você pode fazer uma parceria com uma nutricionista Você pode produzir sucos naturais Você pode produzir docinhos Como a minha filha fez Você pode fazer artesanato Tem tanta coisa Sabonetes Eu vejo vídeos grátis De ensinar a fazer sabonetes Por exemplo Sabonetes, coisas mais lindas Você faz o sabonete E você leva nas lojas de presente Deixa lá em parceria Não tem como você não ter dinheiro Eu não acredito que as pessoas dizem para mim Eu não tenho dinheiro Eu não consigo Não entra na minha mente O que está faltando para você dar o start E entender que dinheiro é energia E que se você olha para isso E se você vê o teu potencial Você pode ter tudo o que você quiser Então pense com carinho nessa questão Lembre da história da minha filha Que foi para Londres Ficou Ah, não foi só para Londres Aí como ela tinha dinheiro Ela foi para a França Ela foi para Portugal Ela foi para várias praias Ela conheceu praticamente toda a Europa Porque aí ela podia Totalmente empoderada Mas ela podia usar desculpa Ah, eu não tenho como trabalhar Porque eu estudo Porque eu não tenho como fazer dinheiro Gente Pense Eu vejo pais de família Que estão com necessidades Hoje Hoje você pode ser Uber Na cidade É só se cadastrar E preencher os requisitos Não existe hoje Nesse mundo globalizado Que nós temos Mais essa questão Fordista De eu ter que estar Dentro de algum lugar Trabalhando Batendo cartão Para sobreviver Hoje você tem várias formas Aí você pode até se formalizar Na prefeitura tem o MEI O MEI Você pode fazer o MEI Para você Você fica uma empresa Que emite nota fiscal Uma empresa toda dentro do fisco Nada de ambulante Tem como você Ser uma empresária hoje Tá? Então pensem com carinho nisso Que esse vídeo sirva Para abrir o olho de você Na tua potencialidade E hoje é tão fácil Fazer o marketing Com as redes sociais É tão fácil Você ter O que você quer É só você traçar A tua estratégia E o teu plano Tá bom? Um beijo E fiquem com Deus